Quem vai começar é o rap? Só passa a vibe Vem, vem, primeiro o O, 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 o É que o Nicol vai atacar e o Black vai escorrer E o que vocês querem ver? Sangue! É que o Nicol vai atacar e o Black vai escorrer E o que tem que escorrer? Sangue! Primeiro o O, 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 o O, o, o Matar ele, caras! O, 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 o Fazendo freestyle é um apavoro Mas niga, se liga, só que o Black não é besouro Minha rima é capoeira, te bati, cê tá no choro Rimo de costa-costa pra fazer meu gol de ouro Não sou costa-gold, é resposta hoje Cê tá ligado que você é fita de pose Fazendo freestyle não é defect Minha rima que é defect Quer ganhar, então sai do select Se destaca, eu sou o cara que tá jogando Pra botar meu time no mapa Que eu visto só uma camisa e não viro casaca Seu gol de ouro vale menos do que mil de prata Certo? Cê não aprendeu chará Então alguma coisa pra você vou ensinar Faz o seu gol de ouro Que cê não é maneiro Mas não passa da zaga Se fodeu que eu sou zagueiro Ele é zagueiro Que estou seu volante Foi adiante, sou artilheiro Você perde no pitch Passa o gol, bato na clave Você é seu limite Pois sempre bate na trave Ele é artilheiro Perdeu na pista Então vai gol, sai da batalha Porque aqui é só pra artista Não é pra jogador Sem brincadeira Aqui é sonho de alguém Que nunca passou na peneira Então faza Nunca passou na peneira Porque cê nunca jogou na vásia Eu jogo no campo Mas já joguei no esparro Até porque o ouro Sem a brata É só barro Eu aprendi Eu quis um pipão Tive a cacifa Eu quis uma casa Tive a bica Eu quis a boca E falaram que era zica Eu jogo na varda Mas tô olhado pela cifa Tudo bem meu parceiro Olhado pela bifa Tu é luva de pedreiro Só que sinceramente na parada Caiu como uma luva Carapuça serve Tu nunca pra nada Carapuça serve pra quem viu Porque esses dias Eu dormi na rua E tava bom frio Aí a carapuça serviu Baneiro Tirei água de pedra Realmente a luva de pedreiro Só isso Fechou, fechou, fechou Uma salva de palmas Família Palminhas, palminhas, palminhas Palminhas de novo Almeida, é com vocês Certo? Quem começou atacando Faça do lado direito Curtiu as imagens do Black Faça muito barulho Vem cá, o finalizou Acho que ele foi superior Faça muito barulho Vem cá, o levou o primeiro Nada está perdido Vem cá, tudo que vai? Volta! Vem cá, tudo que vai? Volta! Vem cá, tudo que vai? Volta! Volta com a mão lá em cima então Levanta a mão você, 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 você Levanta a mão Vem geral Vem geral Quem tá acordado aí? Levanta a mão lá em cima Camarote Vem geral Vem Vai levanta a mão Vai, vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai, vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai, vai levanta a mão Vai levanta a mão Vem E vem no ouro, vem, 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 e faz a pôr Olha o flash, masticar no trap, masticar no trap E faz a pôr, olha o flash, masticar no trap, masticar no trap E vem no ouro Cê queria a bola de ouro, eu não, mesmo assim joguei tanto Eu não queria a bola de ouro, eu não, mesmo assim joguei tanto Não queria a bola de ouro, um saco de couro, mas eu me garanto Cê queria a bola de ouro por ego, só queria uma chance de sair do banco A nossa diferença, cê não entendeu? Vou te explicar É que os caras me deixam no banco, desacreditam que eu usei jogar Só que agora botaram eu em jogo, agora botaram em campo E quem achou que era atilheiro, hoje vai virar um escrita banco Tudo bem, só que eu tô no jogo, não esquenta banco, só tira dor franco Esquenta batara, nela toca o fogo Cê tá ligado na bola, por isso é claro que eu vou fazer esse baile Não quero nem bola de ouro, um couro, você deixa pro freestyle Rimando no pitch, agora é fácil, se liga no pitch de novo Rimando não é bola de ouro, você que quer bola, porque é um paparro Você tá ligado então, primeiro tirem a bola da boca pra Fala que o jeito é baba ovo, agora eu não entendi nesse instante Antes de falar que alguém é baba ovo, para de babar a bola dos gestantes Que merda, na real você mandou mal, mas já instante, mas tem ilustante Toma um acento preferencial, tá ligado no pitch rimando agora, você entendeu esse esquema? Na humildade perdeu na cidade, entendeu a gravidade o problema? A gravidade, olha só, ele não é legal, eu não gosto da gravidade porque meu Deus é antigravitacional Esse nome é entendeu, João? Então essa é a realidade O meu Deus é quem traz até mim a montanha e torna a verdade Torna a verdade perdeu, esse cara se sente Deus, então prefiro ser ateu Rimando no pitch, agora é claro que você já passou mal Perde agora, não é semideus, por isso que apanhou na semifinal Você ser ateu, não discrimiliza seu fim Você ser ateu, não discrimiliza a ti, é assim Você ser ateu, não muda que eu ainda vou estar no fim Por que você ser ateu? Porque a desculpa é pra falar que não crê em mim Não, é porque você é Loki, é ateu porque você não é Deus Você não é devoto ao Hip Hop, tá ligado? Por isso que o Clack faz esse freestyle e não sou Jesus Mas aqui eu carrego o microfone como eu carrego minha cruz Terceiro! 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 Quem quer terceiro round? Vai vir no sangue! Sangue! Começa aqui, 39, 40 vezes, 4 vezes Eita! Aí, caramba da festa, vem dinheiro não, vem dinheiro não Vem, e quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer, 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 vai matar Vai Natal, vai morrer, morrer, morrer vai matar Viver no WoW, wo-wo-wo-wo-wo-wo Tudo pela arte! Tudo pela arte! Tudo pela arte! 3, 2, 1, 1, 2, 3 Nego, juro, não entendo, fazendo freestyle você é vazio Vem de barulhos, quer sentido trap e perde todos os tropos do trio Cê tá ligado, eu sou caril, fazendo freestyle vai ver É claro, não é titular, cê senta no banco, mas é pra prender Eu não vi de barulhos, então para de me feijar Eu vi lá da Zona Norte, a cara de SP mora lá Agora cê não entendeu? Por isso que cê é cuzão A antiga cara mora lá e também mora nova da nova geração Que pode ser o Nicão, mas é escroto A cara de lá é o Prado, cê se garante com o nome dos outros E não acredite, tá ligado, o verso é ligeiro Ele é a cara de SP, a sua cara do Nordeste inteiro Eu me garanto com o meu nome, eu sou o Nicão E eu falei que era a cara dessa nova geração Porque o Black não tava lá, porque o Black é um cuzão Pergunta quem ganhou a BBA, quem ganhou a edição Tudo bem faz parte, cê foi campeão Perdeu pra mim na Estudantes, veio perdendo a arte Tudo bem faz parte, tá ligado, nós debate Aqui você me irrita, que eu sou Rita Cadillac Cadillac, o piloto dilatou Porque você não aguenta o combate, agora não te matou Você falou do Prado, mano, então sem KO Você só bombava na época que rimava contra o Salvador Tudo bem, mas sem limite, eu bombava bomba relógio Engaixa na hora certa do beat Cê tá ligado que matou, você errou Cê não tem flow, por isso que não garante o show Só que eu sou o cara, já falei, que manda a construção Foda-se o drop do beat, esse sim é o Nicão Cê sabe porquê? Eu quero ensinar a trazer no Hip Hop Você quer dropar no beat no tempo de hoje ou geração Tiktok? Geração Tiktok, eu sou Hip Hop e esse Zik Choque Eu não sou Tiktok, like coreografia Meu disco é de improviso, aqui é discografia Na coreografia, agora, olha, eu mando rima Vou te batendo, vou pisando, 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 pisando Sou balerina não, você não tá entendendo? Agorra cê perde a sessão Sai da batalha da arte e vira uma balerina do fontão You, you! 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 Die... Eu meia família, votação, atenção Ele começou a atacar o Odantado mola no direito Caos tinha as mãos no click, põe você com muito barulho What? Nicão sinalizou, acho que ocalled superior passou muito barulho Oh! Pronto, vontade, é o Black É o Nicão Levanta a mão, fica o Tiozimas do Black que também é direita Black a mano aí em cima, certo? Mano visual primeiro É isso, pode abaixar, captei, captei Levanta a mão, fica o Tiozimas do Nicão que tá do meu lado direito É isso, o Black passa, vai muito barulho, muito barulho para o Nicão